Hoje, Edmilson e Lucy Cleide firmam essa aliança de amor, essa aliança de amor sagrado. Esse lance matrimonial desses nossos irmãos representam muito mais na vida deles, representam muito mais na vida dos parentes e amigos, do que simplesmente a celebração desse ato litúrgico. Eu, Edmilson, te recebo, Lucy Cleide, com minha esposa, te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Lucy Cleide, te recebo, Edmilson, com meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E aí Eu, Lucy Cleide, te recebo, E aí Eu, Lucy Cleide, te recebo, Eu, Lucy Cleide, te recebo, Like the one that just passed In the crowds of other people In the crowds of other people